Olá, pessoal! Antes de começar a minha palestra, eu gostaria de agradecer o convite aos organizadores do primeiro encontro de Biomedicina Estética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu escolhi um tema muito importante e às vezes muito negligenciado ainda pelo profissional da saúde estética, que é justamente a importância da avaliação estética corporal. Bom, antes de iniciar a minha palestra, eu gostaria de me apresentar um pouco a vocês, para que vocês possam conhecer a minha trajetória na área da saúde estética e para quem estiver começando agora, possa se inspirar ou então a gente possa mais para frente compartilhar dicas, tirar dúvidas, mas meu nome é Mayara, Mayara Moura, eu sou biomédica formada pela Universidade Federal de Pernambuco, estou inscrita no meu conselho pela numeração 07712, onde consta que eu sou habilitada em patologia clínica e especialista em Biomedicina Estética. Também finalizei meu mestrado em patologia pela UFPE e foi aí que eu descobri que eu tinha um dom para a docência, então eu parti para a área de docência também, mas eu já atendia também na área da saúde estética, nunca atuei em nenhuma outra área a não ser a da saúde estética, tanto é que apesar da minha habilitação sem patologia, eu nunca exerci, vocês sabem que a maioria dos profissionais biomédicos que estão no mercado, eles só têm a oportunidade de estagiar na área de patologia clínica e comigo não foi diferente. Bem, finalizei minha graduação, fiz minha especialização, comecei a trabalhar, atender meus pacientes, fiz meu mestrado em patologia ao mesmo tempo que eu trabalhava e fiz questão que fosse em patologia, porque eu sabia que iria me auxiliar mais para frente numa triagem do paciente, porque o meu estudo dentro do mestrado foi em dermatomicoses, micoses que acometem o sistema tegumentar, a pele, e isso me auxiliou muito na triagem do meu paciente, por exemplo. Hoje eu consigo identificar o que é uma doença de pele, um fungo ou qualquer outro tipo de condição atual da pele, de doença mesmo, encaminhar para um dermatologista e o que for disfunção estética eu sei que eu posso tratar. Então, eu costumo falar para os meus alunos que se você quiser tratar de doença, você vai ter que fazer medicina. Agora, se você quiser tratar de disfunção estética, aí você vai fazer biomedicina estética, vai fazer farmácia estética, enfermagem estética, tá certo? Nós biomédicos fomos pioneiros na área, a gente começou, para quem não sabe, a área da saúde estética está completando aí 10 anos, né? Então, a área relativamente recente e que tem muita coisa ainda para se desenvolver. Quando a gente entrou na área, a gente trouxe o viés de pesquisador, porque o biomédico em sua essência é um profissional da área da pesquisa, é um pesquisador nato e a gente trouxe muito isso para a área da saúde estética. Então, tudo que a gente fala é baseado na literatura científica, que era o que estava faltando muito na área da saúde estética e ainda falta, confesso a vocês, que muita coisa a gente vê de forma empírica, de forma do achismo, entre aspas. Mas eu sei que daqui a alguns anos, com mais profissionais da área da saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, a gente vai fazer com que a área da saúde estética, ela consiga ter uma visão mais científica de todas as disfunções e de seus respectivos tratamentos, tá? Eu fiz residência em harmonização orofacial pela Abraoff, tá? Eu sou coach emagrecimento eficiente, trabalhei na Emagrecentro por alguns anos, por isso eu tenho um conhecimento embasado a respeito do processo de emagrecimento, eu fui treinada da Emagrecentro para isso, fui responsável técnica por quase 3 anos também dessa clínica. Recentemente eu saí para tomar novos rumos na minha carreira, mas aprendi muito nessa franquia, tá? Sou docente de graduação da Unifip, uma universidade localizada na Paraíba, especificamente no Sertão, em Patos. Sou docente de pós-graduação na área da saúde estética, então eu ministro aulas na pós da Unifip, do Instituto Paiva, da Faculdade Inspirar, do Grupo Cefap, do RH Cursos, tá? Sou ministrante também de cursos livres na área da saúde estética. Eu tenho minha empresa de cursos, no qual eu tô aí no mercado faz alguns anos com essa empresa e formando inúmeros profissionais, capacitando, na verdade, principalmente no procedimento estético injetável em microvasos, que foi o procedimento que alavancou a minha carreira. Eu posso conversar com vocês numa outra oportunidade sobre isso, tá? Sou vice-presidente do COBE, que é o Congresso Online de Biomedicina Estética e graduando em nutrição. Na verdade, eu dei uma pausa na minha faculdade, vou voltar ano que vem para poder terminar. E é essa a minha trajetória na área da saúde estética. Como eu falei para vocês, nunca atuei em nenhuma outra área, a não ser estética. Sou professora da área, atuo ativamente na parte clínica e, ao longo da minha jornada, eu notei que ainda existem profissionais que não sabem realizar uma avaliação. Seja ela uma avaliação facial, seja ela uma avaliação corporal. Mas o que é essa avaliação? Vocês costumam falar também de anamnese. Bom, gente, a avaliação, consulta, anamnese, é como se fosse um diagnóstico que a gente tem do nosso paciente. O nosso objetivo com isso é buscar um diagnóstico. No caso do médico, ele quer um diagnóstico de alguma doença. No nosso caso, a gente quer o diagnóstico de uma disfunção estética, tá? Dentro dessa consulta, dentro dessa avaliação, a gente faz uma entrevista ao nosso paciente, tá? E essa entrevista tem uma intenção, né, que é destacar, que é justamente o ponto inicial que trouxe aquele paciente ali. Qual a disfunção que ele tem que trouxe esse paciente até nossos consultórios? Então, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai procurar sanar um problema estético do paciente, uma disfunção estética. Só que, muitas vezes, essa disfunção que é trazida pelo nosso paciente como queixa principal, tá? Ela é relevante. Em outras vezes, essa queixa principal não é o real problema do paciente. Por exemplo, às vezes, o paciente, ele vem relatando que tem uma gordura localizada no abdômen inferior. E quando você vai avaliar, ele não tem essa gordura localizada, ele tem flacidez. Então, ele trouxe um ponto pra gente, ele informou que tinha essa gordura localizada durante a queixa estética dele. Só que, quando a gente vai avaliar, tem uma flacidez tissular, uma flacidez muscular. E aí, o tratamento de flacidez é diferente de um tratamento de gordura localizada. E aí, você precisa explicar ao seu paciente que não se trata de gordura localizada, e sim de flacidez. E também falar a respeito das expectativas do procedimento, das expectativas do próprio paciente naquele tratamento. Então, a consulta ou a avaliação, como vocês queiram chamar, ela é muito importante pra sanar as dúvidas do paciente, pra que você possa desenvolver um vínculo com esse paciente. Então, hoje, o profissional da área da saúde, a grande maioria dos alunos que chegam pra mim, eles falam, ah, professora, eu não sei, eu sei fazer avaliação, mas eu não sei vender o procedimento pro meu paciente, eu não consigo ser um vendedor porque eu sou profissional da saúde. Gente, vocês são prestadores de serviço. E quem presta serviço faz uma venda no final. Então, vocês precisam ter o conhecimento de marketing, conhecimento de técnicas de rapó. Qual é a diferença de um vendedor de um produto pra um da área da saúde estética? Que você, na sua graduação, você fez um juramento ético. Então, você não vai ofertar pro seu paciente tratamentos desnecessários. Você vai ofertar pro seu paciente aquele tratamento que ele está precisando, dentro da sua conduta ética, explicando qual a expectativa dentro daquele tratamento e o que é que seu paciente tem de expectativa de resultado. Então, você faz uma venda ética, é diferente, mas vocês precisam saber, sim, conduzir esse paciente a fechar um protocolo com vocês no final. Porque a clínica de vocês, o consultório de vocês, vai sobreviver a partir do momento que vocês prestam o serviço, a partir do momento que vocês fazem uma venda. E essa venda, diferentemente, tem que ser uma venda ética, tá certo? E aí, eu questiono vocês. Vocês sabem realizar uma avaliação estética? Vocês sabem que a avaliação estética, ela se divide em várias etapas. Então, gente, avaliação estética, ela não é tão simples de se realizar, tá? Qualquer consulta ou avaliação, a gente precisa seguir etapas. Se você não respeita essas etapas, você não vai ter um diagnóstico preciso daquele paciente, um diagnóstico da disfunção estética. Quais são essas etapas da avaliação? Bom, primeiramente, eu tenho um questionário inicial, tá? No qual esse questionário a gente chama de ficha de anamnese ou prontuário estético. Eu até trouxe um pouco do meu prontuário pra mostrar a vocês, tá? No final. E quem quiser meu prontuário também, é só mandar um direct pra mim no Instagram, que eu disponibilizo, tá? Pra que vocês possam reutilizar mais pra frente, certo? Então, primeiro, a gente aplica esse questionário inicial pro nosso paciente. E aí, uma vez que a gente aplicou o questionário inicial, a gente vai fazer a avaliação clínica. A gente vai inspecionar o paciente, vai apalpar a região que ele tem incômodo, vai fazer as medidas antropométricas que são importantes. Se necessário for, pessoal, eu preciso fazer o levantamento do perfil laboratorial do paciente. Em alguns casos, se o paciente é diabético, né? Se o paciente é hipertenso, ou então em outras condições, como por exemplo, desconfiar de estreatose, tudo isso é importante que a gente possa abordar com o nosso paciente. E a partir disso, a gente faz também as nossas observações impessoais do comportamento do paciente durante a avaliação. Se ele fala muito, se ele é tímido, se ele é mais introspectivo. A partir dessa sequência que a gente seguiu corretamente, a gente vai ter o diagnóstico da disfunção estética. Tive o diagnóstico dessa disfunção, qual o primeiro ponto? Estabelecer um protocolo de tratamento para aquele paciente, de acordo não só com a condição financeira do paciente, mas também com a expectativa daquele paciente em cima daquele resultado. E sempre explicando de forma sincera para o paciente o que é que aquele tratamento pode proporcionar para ele, até que ponto aquele tratamento vai dar uma resposta para ele, para que ele não fique com a expectativa irreal dentro daquele protocolo que você montou, certo? Uma vez que fez isso, que você montou o protocolo, o paciente aceita, você vai fazer o registro fotográfico da região que você vai tratar. O que eu noto é que muitos alunos, eles esquecem dessa parte e às vezes manda um resultado para mim, um resultado final, ou manda alguma intercorrência e eu pergunto, cadê a foto inicial do paciente? Aí o aluno vem para mim, eu não tenho. Bom, como é que a gente vai fazer a comparação? Às vezes essa mancha que o paciente está mostrando, né, era uma mancha já antiga e só ficou evidente depois do tratamento, depois do procedimento. Então a gente precisa ter uma foto de antes para comparar com depois, tá? Então não esqueça que o registro fotográfico é muito importante, até para você comparar os resultados do seu paciente, principalmente, gente, quando se trata de estética corporal. Porque estética corporal não depende única e exclusivamente do profissional, depende do paciente seguir corretamente o protocolo proposto, depende do paciente realizar corretamente as instruções, seguir uma orientação alimentar também associada a tudo isso. Então não é um resultado mágico. São protocolos, são profissionais que acompanham. Então é interessante que na clínica de vocês tenha um nutricionista, tenha um psicólogo também que possa atender também em alguns dias, tenha um profissional da saúde estética associado a tudo isso, porque estética é multidisciplinar, tá? Não adianta eu só querer realizar um procedimento estético corporal no meu paciente se o meu paciente precisa emagrecer, tá? Então a estética multidisciplinar, a saúde multidisciplinar também participa dessa área da saúde estética. A partir do registro fotográfico, a gente vai acompanhando a evolução do nosso paciente e a gente finaliza entregando o resultado, tá? Então o nosso objetivo como avaliação, como uma consulta corporal é, no fim das contas, entregar um resultado para o paciente. E eu só posso entregar um resultado para o meu paciente se eu realmente, se eu realmente realizar uma avaliação completa de forma efetiva, sabendo todas as condições atreladas ao meu paciente, atreladas ao dia a dia dele, ao estado clínico dele, ao perfil laboratorial, se eu fizer uma consulta de forma adequada, tá? Então o resultado do final do paciente depende também da minha consulta, que isso fique bem claro para vocês, tá? Bom, mas o que é esse questionário inicial? Gente, a anamnese ou questionário inicial refere-se a uma ficha, que a gente chama de prontuário estético, e essa ficha é uma entrevista, como eu falei para vocês no slide anterior, tá? É uma entrevista, nessa entrevista a gente vai realizar algumas perguntas ao nosso paciente, que são perguntas importantes. A gente vai ter também, a gente vai poder anexar nessa ficha o registro fotográfico desse paciente, para algumas comparações, tá? E por que que essa ficha é tão importante? Porque é através dela que eu consigo, eventualmente, mudar a proposta do meu paciente, porque às vezes um protocolo inicial que a gente estabeleceu para ele, se esse protocolo, que a gente fechou 10 sessões de algum tratamento, e aí você nota que a partir da quinta sessão você ainda não está vendo o resultado, esse é o momento de você mudar o protocolo do paciente. Mas como é que você vai mudar? Através da ficha de anamnese. Você vai olhar quais são os detalhes da vida do paciente, se ele tem alguma condição que não possa mudar esse protocolo. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente que é necessário um prontuário estético para cada disfunção que vocês forem tratar. Então, não adianta ter um prontuário único para todo tipo de disfunção na clínica. Tem que ter um prontuário de corporal, tem que ter um de facial. Tem procedimentos que a gente realiza como toxina botulínica para enchimento, que a gente precisa de um prontuário único para eles. Então, isso tem que estar bem estabelecido na mente de quem vai para a área da saúde estética. Além disso, gente, o questionário, ele é como se fosse um documento, um documento em que o paciente, ele se compromete de forma moral e legal, tá? Porque, às vezes, o paciente, ele esconde um ponto importante da vida dele que vai interferir na questão do tratamento. E aí, esse paciente, ele precisa assinar esse prontuário informando que tudo que ele falou é verídico e que o que ele falou não vai comprometer o resultado final, né? Tem que ter essa parte legal para que a gente possa se respaldar também de alguma mentira ou, então, de algum ponto que o paciente escondeu durante a avaliação e que vai influenciar no resultado ou até mesmo uma possível intercorrência mais no futuro, tá? Então, o prontuário é um documento histórico de tratamento do paciente. Nesse documento, o que é que deve constar nesse prontuário? Primeiramente, o que é que levou o paciente a procurar o profissional da saúde estética? Quais são a profissão do paciente, os hábitos sociais, os hábitos estéticos, ainda que sejam hábitos caseiros, como, por exemplo, tem paciente que vê uma blogueira falando que é bom esfoliar o corpo com borra de café, né? E aí, ele não sabe que esfoliação corporal só é interessante no máximo uma ou duas vezes da semana, dependendo da situação do paciente, né? Porque aí pode ficar irritada a pele. Então, tudo isso a gente tem que saber. Quais são as doenças pré-existentes, algumas doenças associadas à família hereditária, a gente tem que saber. Se o paciente está fazendo uso de medicamento ou suplemento, a gente tem que anotar, porque existem medicamentos que vão influenciar na questão da entrega do resultado do nosso paciente, certo? E tem medicamentos que o paciente vai fazer uso e tem determinados procedimentos que ele não pode associar, porque faz uso desses medicamentos, tá? A origem genética desse paciente é interessante pesquisar, as características estéticas do seu antecedente também é interessante, a genética do pai, da mãe, né? Se a mãe tem tendência a aumentar de peso, se o pai tem tendência a aumentar de peso, se tem histórico de flacidez na família, de estrias, dependendo da disfunção estética que você for tratar, você precisa buscar também o genético desse paciente, tá? Aqui eu trouxe pra vocês o meu prontuário estético, tá? Esse é meu prontuário de anamnese corporal, tá? Então notem que essa parte inicial, eu deixo um espaço pra data, o nome do paciente, o endereço, o bairro, essa parte das informações gerais, o nome do paciente, endereço, bairro, cidade, telefone, e meio, data do nascimento, a gente deixa pra que ela seja preenchida na parte inicial, né? Quando o paciente chega na clínica, que ele vai ser atendido pela sua secretária, ou então por uma outra profissional que te auxilia ali naquela triagem inicial, então a profissional, ela vai pegar esses dados básicos do paciente e os próximos dados, quem é que vai coletar é você. Então, a questão de em caso de emergência, é muito importante que a gente saiba com quem a gente vai contar caso o paciente, por exemplo, desmaie na clínica, caso ele tenha algum problema, algum problema de doença, né? Uma epilepsia, por exemplo. Eu, por exemplo, gente, eu gosto muito de trazer a minha experiência clínica nas minhas palestras. Eu, por exemplo, já tive paciente que teve crise epilética enquanto eu fazia criolipólise nele, tá? Então, são pontos importantes que a gente tem que saber. Será que esse paciente ele tem um plano, ele tem um convênio médico? É importante que a gente anote essas situações, porque se o paciente acontecer alguma coisa na clínica, né? Alguma situação desconfortável, tanto para a gente quanto para o paciente, para onde eu vou levar esse paciente? Vai ser para um SUS? Vai ser para um hospital? O paciente desmaiado não tem como saber essas informações, então isso tem que constar no prontuário estético, na avaliação, você já tem que questionar esse paciente quanto a isso, certo? Lembre-se que você é responsável pelo seu paciente, o paciente pisou na sua clínica, você é 100% responsável por ele, tá? E a gente tem a obrigação de prestar os primeiros socorros para o nosso paciente, tá? Como foi que ele chegou ao consultório? Essa parte é muito importante, por quê? Porque a gente tem que saber de onde é que o nosso paciente está surgindo. Foi de indicação? Foi de propaganda? Foi de outras questões? Se foi de indicação, ótimo. Isso quer dizer que seus resultados estão cada vez melhores e outros profissionais estão indicando o seu trabalho, outros pacientes, aliás, estão indicando o seu trabalho e isso é importante. Se for de propaganda, ótimo também, porque isso quer dizer que o marketing que você está investindo nas redes sociais está dando certo, trazendo paciente para você, mas aí tem um ponto que a gente precisa saber do nosso paciente, não é a gente tem que apontar as disfunções estéticas do paciente, porque, por exemplo, vai ter paciente que vai chegar com melasma no rosto, evidente, só que o que ele quer tratar é gordura localizada, é uma celulite, é uma estria. Então, deixa o paciente falar qual é a queixa dele. Então, você vai perguntar para o seu paciente qual a sua queixa principal e aí ele vai te falar, ah, é uma estria, é uma gordura localizada, é uma celulite, já que a gente está falando aqui da avaliação estética corporal. Feito isso, o paciente constatou qual a disfunção que ele quer tratar, a gente vai para os hábitos de vida. É muito importante que a gente saiba se o paciente já fez tratamento estético anterior, se ele gostou do tratamento, tá? Qual foi o tratamento? É bom a gente saber uma opinião, porque às vezes o paciente, ah, eu não gostei do tratamento, qual foi o tratamento? Foi a carboxoterapia. Por que você não gostou da carboxoterapia? E a gente vai levantar, porque eu tenho medo de agulha, é muito incômodo, não gostei, não vi resultado. A partir disso, a gente já vai notar qual o perfil do nosso paciente. Se é um paciente que não dá para a gente trabalhar com procedimentos injetáveis, se é um paciente mais para equipamento. Então, através desses questionamentos, a gente vai criando um vínculo com o nosso paciente, procurando saber como é a questão das preferências desse paciente com relação até mesmo aos protocolos estéticos, tá certo? E, gente, tomem muito cuidado. Não é só vocês olharem para a ficha e fazer a pergunta e responder. Não, é vocês criarem uma conversa com o paciente de vocês para que ele possa se sentir à vontade, tá? Por exemplo, perguntar ao paciente, faz alguma atividade física? Ele vai dizer sim ou não? Se ele falar sim, aí você vai questionar qual é a atividade física? Qual a sua frequência? Quanto tempo você passa na academia? Você gosta de praticar atividade física? Como é que você se sente após a prática dessa atividade? Então, você vai puxando conversa com o paciente. Aí, você já alinca. Durante a atividade física, você bebe água? O paciente vai falar, né? Ah, eu bebo bastante água, eu bebo um litro de água. Você vai puxando. Aí, você questiona. Vai muito no banheiro? O paciente fala, não vou tanto ao banheiro. Bom, como é que ele fala que bebe tanta água e não vai tanto ao banheiro? Então, são pontos que você vai descobrindo, né? Pontos divergentes no seu paciente. Você vai descobrindo coisas que ele pode estar falando verdade ou não, tá? Por isso que é importante vocês usarem todo o conhecimento que vocês aprenderam durante a graduação de biomedicina. Eu costumo falar que, por mais que na graduação a gente não tenha contato diretamente com o paciente, a gente acaba aprendendo muito porque a gente tem muita base de anatomia, de fisiologia e isso serve bioquímica, gente. A gente acaba levando tudo isso para a área da saúde estética e a nossa avaliação como biomédico se torna totalmente diferenciada. Eu já escutei pacientes de me falarem que nunca pensaram em passar por uma avaliação como essa na área da saúde estética, porque eles vão para consultórios médicos, inclusive, nem os próprios médicos eles conseguem fazer uma avaliação. Gente, eu não estou falando de forma generalista, eu estou falando que tem alguns, né? Alguns médicos, eles não seguem essa conduta de avaliar o paciente, de perguntar, de conversar, né? As consultas hoje em dia estão cada vez mais rápidas. Ninguém está preocupado, de fato, com a saúde do paciente. Então, quando o paciente procura um procedimento estético e ele nota que o profissional está mais preocupado com a saúde dele do que fazer uma venda, do que ofertar um procedimento, ele fica encantado. Então, aprendam a encantar o paciente de vocês, porque antes de você ser um profissional da área da estética, você é um profissional da área da saúde e você fez um juramento lá atrás, tá? Então, tem que questionar mesmo o paciente como é a alimentação, se o paciente é fumante. Vocês sabem que em paciente fumante é muito complicado a gente ter um resultado por conta do estresse oxidativo, aumento de radicais livres, né? É um paciente que tem uma pele extremamente ressecada, desidratada, né? É um paciente questionar se ele toma café, se ele faz uso de medicamento, dorme quantas horas por dia, se ele fica estressado com frequência, como é o ambiente de trabalho. Ele se expõe a esse ambiente de trabalho, fica em pé? Ou então ele fica no sol? Vocês têm que saber qual é a rotina, porque vai ter procedimento que você vai fazer no seu paciente, que o paciente não vai se expor ao sol. Você vai fazer um microagulhamento, em estria, e no outro dia o paciente é fazendo bronze artificial, ou então se expondo ao sol. Vai criar uma mancha no local, então por isso que vocês precisam saber os hábitos de vida do paciente. Vestuário. O paciente usa roupa muito apertada, às vezes o formato corporal do paciente é porque ele usa aquela calça muito apertada, né? Então tudo isso você tem que estar passando para o seu paciente. Além disso, investigar os antecedentes pessoais. Gente, isso aqui é só uma parte da minha ficha de corporal. Como eu falei para vocês, eu posso disponibilizar tranquilamente para vocês. É só vocês me procurarem nas redes sociais que eu posso disponibilizar, tá? Antecedentes alérgicos, tem que questionar, tá? Porque às vezes tem que ter um ativo ou outro que você vai utilizar durante o seu protocolo que o paciente é alérgico. Se você não questionar, como é que ele vai te informar isso? O paciente tem alteração hormonal? Às vezes ele tem hipotireoidismo, às vezes é um paciente diabético, às vezes é um paciente com esteatose. Imagina você fazer tratamento de gordura localizado em um paciente com esteatose. Onde é que acontece todo o metabolismo de gordura, gente? No fígado. Você vai estar comprometendo ainda mais o fígado do paciente. Então tenham muito cuidado. Notem que estética não é só estética. Estética é saúde, tá? Então vocês precisam prestar atenção nessas questões. O paciente tem problemas circulatórios, varizes, edemas? Tem problema respiratório, né? Como é que está a urina do paciente? Está muito escura? Porque lá, imagina, o paciente falou que bebe muita água. E na hora de você questionar qual é a cor da urina, ele fala que é uma urina escura. Então não está batendo essa condição dele beber muita água. Talvez na cabeça dele ele realmente beba. Para ele, dois copos de água por dia é muito. E aí você vai ter que explicar a ele, olha, se sua urina está escura, então você tem que aumentar a sua ingesta de água. Eu sei que talvez você esteja pensando que a quantidade de água é suficiente, mas pela questão da urina não é. Então começa a beber um pouco mais de água, né? O paciente tem algum pino, algum problema ortopédico. Imagina você fazer uma radiofrequência, o paciente com a placa na região, né? Então tenham muito cuidado. Paciente com algum problema neurológico, vertigem, né? Epilepsia. Vocês têm que saber, imagina. Se vocês tiverem uma surpresa do paciente ter uma crise epilética durante os procedimentos, você vai tomar um susto. Então, às vezes quando o paciente já relata, você já fica preparado para alguma eventual situação, tá? Fora outras doenças, né? Que vocês têm que questionar. Se o paciente tem algum tipo de infecção, inflamação, se tomou antibiótico, já passou por cirurgia recente, tá? Isso é o mínimo, gente, que vocês têm que perguntar. Além disso, uma vez que vocês fazem essa parte da anamnese, do prontuário estético, é muito interessante você constatar durante a avaliação o estado geral do paciente, de sessão a sessão. Imagina o paciente chegar para você falar que é hipertenso e você como uma demonstração de cuidado a ferir a pressão do paciente, né? Ou fazer a tomada da temperatura do paciente, né? O paciente falar que é diabético, você ter um glicosímetro na clínica para aferir com a forma de demonstração de cuidado, de amor por aquele paciente, aferir a glicemia naquele dia. Nossa, ele vai te olhar com outros olhos. Engraçado que quando eu comecei, eu gosto muito de dar relato, tá, gente? Quando eu comecei na área da saúde estética, eu não cobrava pela minha avaliação. Eu era muito nova, eu era muito inexperiente, mas eu já tinha o conhecimento que minha avaliação seria diferenciada, porque eu iria precisar me destacar no mercado, né? E para me destacar, eu resolvi cuidar do meu paciente, fazer uma avaliação completa, porque eu sentia essa necessidade quando eu ia para outros profissionais. Eu ficava me sentindo como se eu fosse mais uma, quando eu entrava numa clínica, quando eu ia fazer uma consulta com um profissional da saúde, eles nem chegavam a olhar para mim, me avaliar direito, já ia passando medicamento e mandava eu para casa, não era isso que eu queria para o meu paciente. Eu queria que ele se sentisse à vontade, que ele se sentisse acolhido, né? Que ele se sentisse ali como uma pessoa que, um profissional que realmente estava preocupado com a saúde dele, com a condição de vida dele. Então, foi isso que eu quis aparentar e apresentar para o meu paciente, né? Então, hoje em dia, antigamente, como eu falei para vocês, eu não cobrava a consulta, né? E aí os pacientes, eles ficavam tão constrangidos de eu não cobrar que, no final, eles queriam deixar um valor pela consulta, porque eu fazia uma conduta tão passo a passo, tão preocupada ali em aferir a temperatura, em aferir a pressão do paciente, né? Em fazer o uso glicosímetro, que ele ficava com vergonha. Ele ficava, nossa, mas você não vai cobrar pela consulta, eu quero te pagar, me diga um valor, né? Você fez, avaliou meus exames, fez tanta coisa que é injusto você não receber por isso. Então, assim, eu ficava, né, encantada com aquilo. Foi quando eu comecei a cobrar pelas minhas consultas, porque, imaginem só, eu demorei anos para chegar a tornar a profissional que eu sou hoje. Então, eu tenho que valorizar o meu tempo também. Foi tempo de estudo, tempo investido em cursos, tá? Então, a dica que eu dou para vocês hoje é cobrem a consulta de vocês, tá certo? Logicamente que, de início, vai ter pessoas que não vai querer cobrar um valor tão alto, e eu entendo. Depende da região também, eu entendo, gente. Eu não tô aqui crucificando ninguém para cobrar muito alto ou muito baixo. Não tô falando de questão de desvalorização ou valorização da área da saúde estética. Eu tô falando aqui que a gente precisa, né, pelo menos tomar a conduta correta frente ao nosso paciente, tá certo? Bom, e aí, pessoal, feito a questão dessa avaliação, a gente tem que lembrar que é uma avaliação, que é um prontuário corporal. No prontuário corporal, a gente vai fazer a avaliação morfológica antropométrica do paciente, a gente vai avaliar as formas e a circunferência do paciente, e corporal com relação à questão da densidade. Então, essas medidas que a gente vai avaliar durante a parte realmente clínica, né? Porque a gente fez a avaliação só da ficha. A gente respondeu só os questionários da ficha. E agora, eu tenho que fazer a inspeção do meu paciente, a palpação, as medidas lineares, tá? As medidas de composição corporal, as dobras cutâneas. Essa é a parte clínica da consulta de vocês, tá? É a parte que vocês realmente tocam no paciente, tá? Então, essas medidas são importantes que constem no prontuário de vocês, que vocês façam, de fato, vocês sigam, de fato, a risco da medida na parte clínica, tá? Então, quem são essas medidas? Eu tenho as medidas lineares, que é aquela de caráter longitudinal e transversal, tá? Então, a medida longitudinal, por exemplo, é você observar a altura do seu paciente e o comprimento de alguma região que seja importante, tá? E a transversal é o diâmetro, por exemplo, o diâmetro da circunferência abdominal inferior, superior e da cintura, né? É bom até que vocês coloquem um padrão, né? Por exemplo, qual o meu padrão hoje na clínica? Quando eu quero fazer algum procedimento no abdômen do paciente? Vamos dar um exemplo, tá? Eu quero fazer um procedimento no abdômen do paciente. Qual é a minha referência? É o umbigo, porque eu sei que o meu umbigo nunca... O umbigo do paciente nunca vai mudar de posição, a não ser que realmente ele faça uma cirurgia, uma abdominoplastia, por exemplo. Aí ele muda realmente de posição. Mas aí o umbigo vai ser sempre minha referência. Então, pra mim, a cintura vai ser no umbigo, 5 centímetros acima do umbigo vai ser o abdômen superior e 5 centímetros abaixo do umbigo, o abdômen inferior. Esse é meu padrão. Por quê? Sempre que o paciente vier pra consulta, eu vou sempre fazer a aferência dentro desse padrão. E aí eu evito de estar realizando a aferência da cintura do paciente, a circunferência de forma inadequada, né? Que sempre tá batendo as seções de uma medida linear pra outra. E a medida de composição corporal é importante? É importantíssimo. A gente tem o IMC, tá? O índice de massa corpórea. A gente tem a relação cintura-quadril, que muitas vezes vocês não veem nem fazem do paciente. A gente tem o índice de conicidade. A gente tem a porcentagem de cordura através da circunferência da cintura ou através do IMC, tá? Tudo isso é importante que vocês anotem, que vocês façam isso, tá? E o que é isso? O índice de massa corporal do paciente. É como se fosse um diagnóstico do paciente com relação ao sobrepeso, à obesidade ou até mesmo à desnutrição, tá? E o IMC, gente, é muito importante que a gente avalie porque tá atrelado a algumas doenças metabólicas. Até mesmo o índice de mortalidade tá muito associado ao aumento do IMC. Então, eu tenho que saber se o meu paciente ele está abaixo do peso, se ele está normal, se ele está com excesso de peso, se ele está com obesidade. Imagina só o paciente que chega pra você com obesidade A1, né? Com IMC de 32. E aí, esse paciente, ele quer fazer um procedimento pra gordura localizada. Vai dar certo? Não vai. Esse paciente, ele precisa primeiro emagrecer, tá? pra entrar no estado de IMC saudável ou, no máximo, em sobrepeso pra poder fazer tratamento de gordura localizada. Então, notem que, de acordo com o IMC, eu vou saber enquadrar meu paciente qual o tipo de tratamento mais específico. Ah, Mayara, mas se eu mandar o paciente pra emagrecer, ele não vai fazer tratamento comigo. Ele vai. Porque você pode trabalhar em consonância com a nutricionista, gente. A nutricionista passa a dieta e você monta um protocolo de emagrecimento com ativos, fitoterápicos, aceleradores metabólicos. Olha aí a mesoterapia entrando na área de vocês. Então, abram a mente pra isso. Certo? Bom. A relação cintura-quadril. Por que é tão importante que eu faça esse diagnóstico? Porque é um diagnóstico de acúmulo de gordura. Como é que eu vou fazer isso? Você vai aferir a cintura do seu paciente com a fita métrica no ponto mais alto da cintura e vai dividir pelo ponto mais alto do quadril. E aí você vai ter um resultado. Paciente do sexo masculino vai ter uma tabela. Paciente do sexo feminino vai ter uma tabela. E aí, a partir disso, você vai descobrir se esse paciente tem um diagnóstico de acúmulo de gordura central e se esse acúmulo põe esse paciente em risco, por exemplo, um risco cardíaco. Tá? Então, esse paciente, ele precisa saber. Imagina que um paciente com o abdômen bem avantajado. E você avalia na tabela que ele tá com risco muito alto. Você precisa orientar esse paciente que ele precisa emagrecer. Ele precisa perder essa gordura visceral. Provavelmente, já tem um fígado aí comprometido com a esteatose. Tá? E aí, lembra que você é um profissional da triagem. Você consegue triar seu paciente de fato pra saber se ele faz um procedimento estético ou pra saber se precisa encaminhar. Pra ele precisar tratar primeiro da saúde. O índice de conicidade também é uma avaliação muito importante que é a alternativa à avaliação à questão da relação cintura quadril. Tá? Porque o índice de conicidade ele é um preditor de doenças cardiovasculares. Então, você faz o cálculo com os dados do paciente e se o valor desse cálculo for muito próximo de 1, isso quer dizer que o paciente é um cilindro perfeito. Ou seja, ele tem baixo risco de doença cardiovascular e metabólica. Agora, se o paciente for muito próximo a um valor de 1,73, isso quer dizer que o paciente é um duplo cone como está na imagem. Então, isso quer dizer que o paciente tem elevados riscos cardiovasculares e doenças metabólicas. Tá? Gente, olha como é importante a avaliação estética corporal e o quanto vocês deixam, o quanto vocês negligenciam essa avaliação do paciente. Além disso, a gente tem a bioimpedância também. A bioimpedância é um método, tá? Que faz uso de uma corrente elétrica de baixa intensidade. Essa corrente passa através do corpo com o intuito de avaliar a impedância, ou seja, a resistência total à passagem do fluxo elétrico, tá? Esse analisador de bioimpedância, ele pode estimar, inclusive, a porcentagem de água corporal, tá? E a gente sabe que grande parte da água do nosso corpo se encontra na nossa massa corporal magra. E a partir disso, ele vai estimando a massa em zente de gordura. Então, ele vai trazendo o quê? A porcentagem de gordura do paciente, ele traz a gordura visceral, o próprio IMC do paciente consta na bioimpedância, tá? O metabolismo basal do paciente, a idade metabólica. A bioimpedância é muito importante para que vocês tragam para o consultório de vocês. Então, existem balanças precisas hoje em dia, né? Que tem a bioimpedância nos pés e nas mãos que vocês podem estar utilizando na parte da consulta inicial do paciente para avaliar esses padrões corporais. Só que, para que você possa introduzir esse paciente nessa balança, existe encontro de indicação, né? Todo mundo que pode subir numa balança de bioimpedância. E fora que existem as recomendações, por exemplo, não comer o bebê quatro horas antes do teste, não praticar atividade física doze horas antes do teste, tá? Urinar trinta minutos antes do teste de bioimpedância, não consumir álcool nas quarenta e oito horas antes do teste, porque álcool provoca muita retenção e o teste pode dar alterado, não utilizar diuréticos sete dias antes do teste e não aplicar o teste em clientes durante o ciclo menstrual, porque vai dar alterado. Então, vocês precisam saber tanto da indicação, com uma contraindicação, tá? Inclusive, eu já vi profissional pesando gestante em bioimpedância, gente, gestante não pode subir em bioimpedância. Portadores de marca passo também não, pessoas com pinos, com placa, a gente deve evitar, tá? Então, a balança de bioimpedância pode ser, sim, um instrumento que vai te assessorar numa boa avaliação corporal, principalmente na parte clínica, certo? Bom, era esse recado que eu queria deixar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar o máximo possível de conhecimento dentro da avaliação corporal, tá? E eu quero sempre estimular vocês a buscarem conteúdos científicos, conteúdos de artigos científicos, pra que vocês possam melhorar a avaliação de vocês, conduzir uma avaliação de forma científica, com todos os dados necessários, pra que vocês possam elaborar um protocolo correto, pra o paciente de vocês, tá? Então, o recado que eu deixo pra vocês em qualquer palestra que vocês forem assistir, independentemente, é que vocês examinem tudo, examinem todas as evidências e sempre retenham aquilo que é bom pra vocês, aquilo que realmente vai funcionar no dia a dia de vocês, dentro da área da saúde estética, dentro do consultório de vocês, porque tem coisa que o profissional fala que pra você não vai funcionar, dependendo do local que você vai atender. Já outras coisas funcionam, tá? Então, examinem todas as evidências e retendem aquilo que é bom, tá certo? Bom, se vocês gostaram dessa palestra, desse conteúdo e quiserem realmente mais dicas de como alavancar a carreira profissional e como entregar resultados satisfatórios para os pacientes de vocês, então é só ficar ligado nas minhas redes sociais, tá? Eu tenho o Instagram, Mayara Boura Biomédica, tenho o Facebook também, um canal, Estética na Veia, no Telegram, no qual eu passo conteúdo também, tá? E eu tenho um canal no YouTube que eu sempre que estou disponível, eu disponibilizo algumas aulas, tá? Lá no meu canal. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e estar participando de um evento tão grandioso dentro da área da saúde estética e estar podendo alavancar a carreira de outros profissionais para quem está começando agora estimular realmente a que vocês possam conhecer esse mundo que é um mundo apaixonante, que eu realmente não tenho dúvidas que foi a minha melhor escolha. Podem ter certeza que a área de estética ainda está no boom, então se você é aluno ainda da graduação e tem aquela dúvida se vai para essa área ou não, procura saber mais um pouquinho, tente estagiar dentro de um consultório estético, dentro de uma clínica de estética para saber se realmente é isso que você quer, tá? Eu estou à disposição para tirar dúvidas também, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, quem quiser me procurar, às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo a todo mundo, eu sei que a correria é muito grande, a demanda é muito grande, mas eu consigo sim, eu faço isso com todo carinho, eu dou toda a assistência que vocês precisarem. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um forte abraço! Um forte abraço!